Além disso, tem a cultura. Então, rapidamente, para a gente lembrar. Cultura. Por que a cultura é importante? Porque você faz todo mundo andar na mesma direção. Todo mundo. Não é fazer fábrica de salsicha, mas é fazer todo mundo andar na mesma direção. Então, visão. Qual é o sonho da empresa? Missão. O que a empresa faz para atingir esse sonho? E valores. Conjunto de comportamentos para atingir esse sonho. Vamos pegar um exemplo. O e-commerce de imóveis. Visão. Que todas as pessoas possam ter suas casas mobiliadas. Lindo. O cara que vende imóveis é um sonho. Maravilhoso. Missão. Oferecer uma gama de produtos diversificada, de qualidade, com preços e condições de financiamento acessíveis a toda a população. Está bom. Está sendo muito... Podemos focar mais. Vamos fazer classe A, B e assim por diante. Valores. Compromisso com a qualidade, dedicação, respeito ao consumidor e parceiro de trabalho e aprendizado contínuo. Você fazer o seu pessoal estudar sempre. Eles têm que ser os melhores naquilo que eles fazem. Não tem desculpa. Porque daí esquece a economia, esquece o imposto, a sua performance vai embora. Então, o papel do Walmart como marketplace é ajudar nossos parceiros logísticos a crescer com rentabilidade através de melhorias contínuas. Mas agora, todo mundo vai falar para mim, mas isso é bom para o Ambev, que tem recursos, tem gente inteligente, tem dinheiro para contratar e tudo mais. Realmente. Vou contar uma historinha para vocês. Isso aqui é uma criança da zona leste, classe média, adorava jogar futebol, rapaz simples. Isso aqui é os amigos dele, tinha um círculo de relacionamento fantástico, se davam super bem, super amigos. Ele foi crescendo, crescendo, e ele começou a trabalhar. uma multinacional de tecnologia. Começou a mexer com computador, se interessou, falou, esse negócio de computador aqui, acho que tem um mercado para trabalhar isso aqui. Começou a fuçar no computador, começou a aprender como é que montava computador. Ele falou, vou montar um negócio desse tipo aqui. Chamou a irmã dele, no quarto da casa deles, ela recebia os pedidos, os computadores para consertar, ele à noite ia lá, depois do trabalho, e começava a consertar. Isso tudo na casa dele, ficava recebendo os caras com os computadores lá. Aí, esse cara, esse nosso personagem, ele precisava aumentar os negócios dele, tentou fazer marketing, e aí ele percebeu que não tinha ninguém ajudando em pequena e média empresa. Ele falou, será que não tem uma oportunidade para a gente trabalhar? E aí, ele teve a ideia de criar uma agência de publicidade online para pequenas e médias empresas. Chamou os amigos que jogavam bola com ele, que eram de confiança. se vocês lerem o livro da Zappos, ele diz, contrate pessoas que possam ser teus amigos, porque você vai garantir que as pessoas pensam como você. Ele fez. Ele nem tinha lido o livro da Zappos, por coincidência, ele fez a mesma coisa. E aí montou a empresa de publicidade online, começou com os amigos, e começou a ganhar dinheiro. Começou a ganhar dinheiro, porque ele entrou em uma onda fantástica de resultado. Ele aproveitou um momento da internet, uma demanda de pequenas empresas enorme, e começou a surfar essa onda. Só que aí começou o inferno dele. Como é que um cara que estava indo super bem, estrutura razoavelmente pequena, com um mercado enorme crescendo, começa a se dar mal? Então, agora eu queria chamar para vocês o nosso personagem, que ele vai contar para vocês o que aconteceu com ele. Luiz. É o Luiz Felipe, ele é o CEO da Gomark, e ele conta aí. Obrigado, Cumprimentel. Boa tarde para todos. Eu de baixo. Cumprimentel falou, o nome é Luiz Felipe, sou um dos sócios da Gomark, que é uma agência focada em marketing digital. E a nossa historinha é bem essa mesmo. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é a minha irmã. Quando a gente era bem pequeno, você vê que tem ali um cassete antigão, eu lembro que quando meu pai comprou, foi uma festa em casa disso aí, e a gente abriu a Gomark junto. Começou com aquela assistência, não deu certo, não tinha clientes, a gente falou assim, pô, vamos encerrar esse negócio aqui de computador, e um dia nós vamos abrir uma agência de marketing digital. Se eu conseguir aprender a fazer um negócio, uma empresa, fazer marketing, gerar novos negócios, eu posso fazer qualquer empresa ganhar dinheiro, mostrar o seu produto a diversas empresas. E aí, assim, nasceu a ideia da Gomark. Isso foi em 2008, então a gente começou no escritóriozinho, começou com alguns clientes. Eu queria mostrar umas fotos para vocês, para vocês reparem em duas coisas. Uma é o quanto a gente foi crescendo de pessoas, você vê que as pessoas vão se repetir algumas pessoas, e também uma coisa bem legal, você vê o quanto a minha barriga foi crescendo durante todo esse tempo. Então, aqui, lá no começo, todo ano a gente tira foto de aniversário do fulano, vamos lá tirar foto, a gente tem esse hábito lá. E aí, a empresa crescendo, passando os anos, olha quanta gente. Crescendo, isso aqui, se não me engano, foi em 2014. A gente estava com quase 80 colaboradores. E aí, assim, a gente começou amigos, começamos com amigos, e a gente foi contratando, contratando, mas os amigos são 10, 15. Então, você imagina, não tinha a cultura documentada, não tinha um jeito de evangelizar essa cultura, um processo para evangelizar essa cultura, evangelizar esse comportamento que a gente queria dar de direção. Então, você passa a ter 80 colaboradores, é uma nova cultura, são novos comportamentos, são novas pessoas, a gente recrutava tudo errado também, não sabia recrutar. a gente começou a se destacar no mercado, o Google mandou a gente, isso aqui são os crachás do Summit que tem na Califórnia todo ano, sobre os principais parceiros das Américas do Google, o Google paga aqui todo ano para a gente ir para lá, foi eu, minha irmã e um dos nossos gerentes, ano passado. E, olha o crescimento da Gumark de 2008 a 2013, então, nós saímos aqui do zero em 2008 para um faturamento de mais de 3 milhões em 2013. Rápido, você vê que a gente quase dobra de tamanho todo ano. Quantos clientes, Luiz? Aqui nessa época, acho que estava com 300, vamos ver, 300 clientes aqui em 2013. Eu fiz até amigos inusitados, até o Ronald Jung virou meu amigo aqui, só que foi aí que as coisas começaram a dar errado. E o engraçado é que, quando eu comecei a cair, ele começou a cair, também, porque a gente se encontrava muito nesses lugares aí, Parador 12, em Florianópolis, essas coisas. Cara, nada podia dar errado, acho que está faltando o gráfico, nada podia dar errado, ano sobre ano, crescendo quase 100%, faturamento, número de clientes, uma reserva de dinheiro guardada, milhão guardado. O que pode dar errado? Aí vem o choque e a realidade dos números, e que, assim, as coisas boas para acontecer demoram, mas para a ladeira cair é rápido, amigo. Então, o que começou a acontecer? Esse aqui é o ano de 2014, que foi, assim, um ano de céu e inferno da Gumark. O nosso faturamento subindo, a gente chegou aqui em setembro com um faturamento mensal de meio milhão. Estoura champanhe, festa, toca a buzina, liguei até para o gaúcho para comemorar. Olha o que começa a acontecer no último trimestre. 447, 405, 370. Não sei se vocês lembram, se não me engano, foi aqui que a Dilma foi eleita, que o mercado começou a ficar mais sensível. E aí, para vocês entenderem um pouquinho o quão isso é impactante, olha só, um faturamento mensal de 500 pau para 300 mil. Aí você fala, mas tudo bem, vocês faturavam 250 mil, só que o empreendedor, quem é empreendedor que levanta a mão? Quem que tem? Bom, nós somos meio malucos, nós somos agresivos, nós somos agressivos, nós somos ousados. O que eu fiz? Vamos para cima, apertei o acelerador. Olha a realidade de custos da agência. Aqui eu estava faturando quase 100 mil a menos. Então, rápido, rápido, o dinheiro vai indo embora rápido, vai sumindo rápido, a coisa vai caindo rápido. Eu lembro que aqui eu cheguei para os meus amigos que jogavam bola comigo, que hoje são heads na Gumark, são cabeças na Gumark. Eu falei, gente, eu tenho dinheiro para manter a Gumark até março de 2015. Depois disso, vamos atualizar o LinkedIn, vamos para o evento, currículo embaixo do braço, porque a casa caiu. Nem o gaúcho me atendia mais. E aí eu tive a inspiração da Brahma. Quando a 3G comprou a Brahma, passou todo aquele processo de padronização, do sonho grande de tornar a maior cervejaria, a cervejaria mais lucrativa, a maior cervejaria do mundo. conheci a literatura do Falcone, vídeos do Falcone, o livro do Falcone, livraria, comprei, gerenciamento pelas diretrizes, dei para os gerentes, falei o seguinte, essa é a nossa única saída, a gente arrumar a casa. Porque, quando o mercado está aquecido, quando o mercado está forte, vários erros que você tem, falhas de processo, despadronização, falta de cultura, vai sendo escondido, porque está indo tudo bem. Quando o mercado dá uma apertadinha, quando a maré é baixa, se você não estiver preparado, você vai ser pego de calça curta. E eu lancei o desafio para os caras. Vamos ler esses livros, vamos estudar isso aqui, vamos implementar o método. Olha o que aconteceu com a Ambev. Se aconteceu com a Ambev, por que a gente não pode fazer? Eu lembro que, internamente, a gente fala assim, mas a gente é uma agência de publicidade, a gente trabalha com criatividade, não com... Eu falei, não, a pequena e média empresa não contrata a gente para fazer uma arte bonita. Ela contrata a gente para quê? Para ter resultado, para vender mais no e-commerce, para gerar mais contato, gerar mais lead. E a gente... E eu conheci o verdadeiro poder. Qual é o verdadeiro poder? É você ter controle e previsibilidade dos números da sua empresa, entender onde estão os problemas crônicos e propor solução, plano de ação, como o Pimentel mostrou, para você solucionar o problema. Tiveram muitos que não aguentaram essa nova cultura da Gomark. Mas, quando eu deixei de ter um Luiz Felipe, um CEO na Gomark, e eu passei a ter cinco, dez, pessoas resolvendo o problema dentro da Gomark, cada um focado na sua barra, a gente mudou a cultura da Gomark. E hoje a gente tem, vamos dizer assim, três premissas na Gomark. A gente deixa sempre firme. Primeira coisa, metodologia. Cara, deu um problema aqui, um produto não está funcionando, o serviço não está legal, nós estamos tendo um volume de reclamação. Hoje nós temos 500 clientes. Nós temos um volume grande, de X% de reclamação de clientes nesse processo. Calma. Metodologia. PDCA. Onde está o problema? Onde nós vamos agir? Problemas vão ter vários problemas, várias anomalias, em todo tipo de empresa. Até no Walmart tem, que é grandão. Mas aí tem foco. Qual é o maior problema? Por pareto, vamos por partes. Comendo elefante, por partes, como a Pimentel mostrou. Protagonismo. Falei, a Brama não quer ser a maior cervejaria do mundo? A Gomark vai ser a maior agência de marketing digital para PME do mundo. Do mundo. A Ambev não comprou a Budweiser? Quem lê o sonho grande? Quando o cara lá foi fazer a oferta, o cara falou, amigão, segura aí a onda que você vai ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Augusto IV, V, não lembro o nome dele. E é uma coisa fundamental que a gente determinou. Entregamos o que vendemos. Então, o que a gente vendeu para o nosso cliente, nós vamos entregar. Então, a gente teve que se desprender daquela coisa de agência, de que cada cliente que chegar, a gente vai ter uma big idea para trabalhar do seguinte jeito. Qual é a melhor prática que melhor funciona na Gomark? O cliente entrou hoje, qual é o cronograma de 12 meses que nós vamos trabalhar com ele? Qual é o fluxograma? Qual é o passo a passo? Como é o jeito certo de se fazer? Escrevemos, padronizamos, fluxograma, gravamos vídeo de cada parte, de cada processo. E todo mundo segue aquilo do mesmo jeito. O que acontece? A gente fala para o cliente, se você me contratar hoje, você está aqui. Daqui a 12 meses, você vai estar aqui. E o que acontece? Ele vai estar lá. Por quê? Nós vamos trabalhar sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo método. E a coisa vai acontecer. E eu vendi para o meu time, vendo para os nossos clientes, vendo para o mercado, esse sonho grande, que não tem jeito, não tem alternativa. A gente vai ser a maior agência de marcha digital do mundo. Está acabando. E a nossa visão? Escrevemos visão, mostramos para o time, não tem alternativa. A publicidade online é o melhor caminho para a PME se tornar crescida, tornar conhecida e crescer. Missão? Só tem um jeito, ter cliente para toda a vida. Entregar o máximo do marketing digital para o cliente ficar. Se ele está tendo resultado, ele vai ficar com a vida toda no Google Marketing. Então, o nosso logo, nós mudamos. Esse clichê aqui do infinito, o que ele significa? Cliente para toda a vida. Esses dois Os aqui. E os valores? que comportamentos a gente quer? Falar, passar rápido. A gente evangeliza isso em cada feedback, em cada reunião mensal que eu faço com a equipe para mostrar os resultados. Respeito ao sonho do nosso cliente, ao sonho de cada um, à verba do nosso cliente. Trabalho em altíssima performance. A gente não aceita nota 8, nota 9, a gente quer 10 em tudo. Alta performance. Para o cara ganhar o bônus lá na Google Marketing no fim do ano, ele tem que estar 100% em conformidade com o processo. O gerente tem que estar com 100% da meta batida. Lucro. Quando a gente é pequeno, a gente às vezes fala assim, não, vamos fazer isso aqui que vai dar certo na frente. Não. Tem que gerar lucro intelectual ou financeiro para o cliente, para o GOMARC e para a equipe. Em conformismo com o médico, mais ou menos, e protagonismo. A gente sempre se questionar quando alguma coisa está errada. O que eu estou fazendo para mudar a tua situação? E aí eu queria mostrar alguns resultados depois que a gente implementou. Conseguiu colocar a mão na massa e a equipe. Isso aqui é churn. O que é? Cancelamento. Então, eu posso fazer um discurso lindo para vocês se você contratou a GOMARC. Se não está legal, o que você vai fazer? Você vai cancelar. Olha o nível de cancelamento que a gente chegou até em junho aqui. 23% da base cancelou no mês. Aqui nós implantamos a metodologia. Olha o que aconteceu. Aí você fala assim, mas isso está bom ou está ruim? Esse aqui, todo trimestre, a gente faz uma reunião com o Google para discutir como é que estão os nossos números, os nossos resultados. Está acabando. Está mais dois, três slides. Essa linha vermelha são os parceiros premium para a PME do Google. São 13 agências que têm o maior faturamento, que a gente tem de benchmark. Essa linha azul é o GOMARC. Olha como está o nível de cancelamento dos parceiros, segundo o Google, e o nosso nível de cancelamento. Olha a metodologia funcionando na prática. A gente estava com um problema muito grande de inadimplência com essa crise. Até na inadimplência a gente padronizou, entendeu lacuna, PDCA. Olha o meu nível de recebimento como aumentou. Pensa no faturamento, mais ou menos da GOMARC, quanto cada porcento disso não representa. Saí de uns 78% para uns 86%. Até em custos. Olha o nível de custos caindo. Lembrando que aqui tem décimo terceiro. Olha só. Chegamos a bater meio milhão de custos aqui em fevereiro. Estamos em um patamar aqui de 400, vai ser décimo terceiro. Então, eu posso dizer para vocês, eu sou a prova viva que a metodologia faz diferença nas organizações. Nutrir, evangelizar em cada uma das pessoas chaves da empresa a buscar o resultado, o protagonismo que as coisas acontecem. E aí, eu sou a prova viva. E aí, eu sou a prova viva.